É domingo de manhã A noite foi longa e que grande ressaca Acordei ao teu lado Estava a ti agarrado O que acordes eu não me lembro Mas porra tinha faturado Pensei, sorte a minha Como é que pode ser Ainda ontem era de arranquinhas Que irá de carota Rasparta o que é isto Porque és tão feia E cheiras pior que uma meia Rasparta o que é isto Porque és tão feia E cheiras pior que uma meia Só de olhar assustar Ver a minha vista é tão feia que é gozar São tantas murmulhas na cara Pelo furoblos isto não para Onde a raia que eu me meti Já fui levado por ti E pensei, sorte a minha Como é que pode ser Ainda ontem era virgem Quem és Que irá de carota Rasparta o que é isto Porque és tão feia E cheiras pior que uma meia Rasparta o que é isto Porque és tão feia E cheiras pior que uma meia E cheiras pior que uma meia Quando ela fala só diz merda Nada do que despresta Voltas a abrir a boca e bebes com uma pá na testa Ao menos fui feliz durante alguns minutos Muito mais é andar antes que esguer dois juntos Rasparta o que é isto porque és tão feia E cheiras pior que uma meia Rasparta o que é isto porque és tão feia E cheiras pior que uma meia